5 a 0, não foi? Rapaz, foi lá e postei o mesmo resultado É assim mesmo? É mesmo Cara, a série é essa? Irmão, não gostei não Hein? Não gostei não Tem revide E a cabeça? E a cabeça melhorou? Desde ontem? Pô, só fala aí pra casa Se tiver com dor de cabeça não vai adiantar Você tomar do remédio E a manha? Graça, mano Entendeu?